O governador Márcio França está prometendo na propaganda eleitoral que irá zerar a fila das creches em todo o estado. Agora vamos ver o que ele fez quando teve a oportunidade de resolver o problema em São Vicente, cidade que ele foi prefeito por mais de dois mandatos e que tem hoje como prefeito seu cunhado. Ele omite a informação de que o município, em pleno 2018, atende menos de 30% das crianças de 0 a 3 anos que deveriam ter uma vaga em creche. Ele também não conta que jamais conseguiu atingir uma meta para o IDEB no Ensino Fundamental 2. O ensino é tão precário que há mais de uma década, alunos da Rede Pública Municipal de São Vicente não estão aprendendo direito. Basta checar no portal do Ministério da Educação. E atenção, professores da Rede Pública Estadual. Ele, que promete um aumento de 25% se eleita o governador, não conta que a média do salário de professor em São Vicente é quase 30% menor do que no restante da Baixada Santista. E sem contar que ele não enviou essa proposta de aumento em seu orçamento. Mentindo para os professores? Esse é o respeito e apreço que ele tem com quem ensina as crianças em sua cidade. Ele fala em zerar a fila de creches no Estado, mas não conta que as creches que ele fez em São Vicente são precárias. Na verdade, são casas residenciais adaptadas para atender crianças de 0 a 3 anos. Um verdadeiro desrespeito com a primeira infância. Pode desconfiar.